Olá, amigos youtubers, tudo bom com vocês? O meu nome é Igor Silva e eu busco estar todos os dias maravilhosamente bem e melhorando para que meu dia venha a ser melhor. Amigos, hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu tive ontem a perda da minha mãe, uma dor que meu coração está rasgado, destruído, em pedaços. Mas eu venho pedir a ajuda de vocês, me ajuda. No meio dessa pandemia, desse coronavírus, as pessoas estão com medo de muita coisa. Só vou falar rapidinho para vocês aqui. A minha mãe, há sete dias atrás, ela teve uma infecção intestinal, no qual encontramos ela. Passou mal a noite e fomos nos encontrar no outro dia de manhã. Levamos ao hospital, o atendimento muito bem na UPA, na UPA Norte. Depois fomos para o hospital regional de Betim, no qual foi muito bem atendida, rápida, tomou várias transfusões de sangue e fez a cirurgia. Infelizmente, não conseguiu cessar essa hemorragia e outras coisas, né? Proporcionou a morte da minha mãe. Acompanhei ela o tempo inteiro, toda a minha vida, a minha história, desde quando eu nasci. Morava, né? Do lado dela, nos fundos. E foi tudo para mim de bom. Fui um filho rebelde na adolescência, fiz coisas desagradáveis respondendo ela, mas ela sempre me ajudou. E encontrei pessoas que me ajudassem nesse processo também a valorizar a minha mãe. E uma coisa que eu falo nas minhas aulas é o seguinte, para todos os alunos, e agora vai para todas as pessoas. As pessoas, vocês tratam seus pais como cachorros. Seu pai e sua mãe é um cachorro, é uma cachorra. E quando fala isso, dói em você. Mas você não trata ele bem no dia a dia. Eu digo para os alunos e falo o seguinte, já pensou alguém bateu na porta aqui agora e fala assim, olha, fulano, vamos embora, sua mãe acabou de morrer. Seu pai acabou de morrer. Mas quando se fala do seu pai e da sua mãe, ele é um chato, ela é uma chata, você não consegue de maneira nenhuma dialogar com seus pais, você não pode ficar vendo as histórias que eles contam todos os dias, a mesma coisa, as mesmas historinhas, as mesmas piadinhas sem graças. Você não pode fazer isso. E quando morre, você sente falta disso. O meu único arrependimento, eu não digo nem arrependimento, mas que eu fico chateado, é porque no meio dessa crise de coronavírus, eu deixei de abraçar minha mãe, deixei de beijar minha mãe, aquele abraço gostoso, falar que te amo, minha mãe. Porque eu tinha cuidado, zelo com ela, por causa do coronavírus. Eu sou jovem, segundo o que passa no coronavírus, a minha imunidade é melhor. Ela já tinha 70 anos. Seria mais difícil. Então, meus amigos, é o que eu falo pra vocês. É a dica final. Valorize o seu pai e sua mãe como se fosse a última vez que você fosse vê-lo na sua vida. E não só o seu pai, mas a sua mãe. Todas as pessoas ao seu redor. Olhe pra pessoa, converse com ela como se fosse o último momento que você está vendo ela. Nunca mais você vai ver aquela pessoa. Só assim você irá começar a valorizar as pessoas que estão à sua volta. Nós vamos agora para o primeiro dia das mães, eu sem a minha mãe. Do meu lado. Nunca me abandonou. E sempre falou, filho, nunca desista dos seus sonhos. Não abaixa a cabeça. Luta, não desista. E é isso que eu vou fazer agora. Com todas as minhas forças. Posso apanhar, posso cair, mas vou levantar. Enquanto Deus me permitir. E eu disse, no leito de morte da minha mãe, muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado por tudo que você fez pra mim. E agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Pela mãe que o Senhor me deu. Eu sei que essa dor não vai passar. Vai ficar esse vazio no coração. Mas eu vou superando a cada dia. E peço pra vocês, superem a cada dia. A perda do seu pai e da sua mãe. A partir do momento que você ignora ele. Que vocês deixam eles de lado por causa de dinheiro. Porque você não tem tempo pra cuidar deles. Porque eles são chatos. Porque eles tem argumentos chatos, papos nojentos. E você não tem tempo pra eles. Tá? Então, fica essa dica pra vocês. Honre seu pai. Honre sua mãe até o fim. Isso ninguém pode falar de mim. Eu honrei minha mãe até o fim. Honrei muito. Fiz o melhor que eu pude pra ela. E eu peço pra vocês agora. Pra honrar minha mãe mais ainda. A minha mãe tomou mais de 16 bolsas de sangue. Até o último dia. Uma hora da manhã. Ela tomou a última. E três horas da manhã. Ela veio começar a desfalecer. E veio a óbito às cinco da manhã. Foram duas horas. Com três paradas cardíacas. E tentando voltar a ela. Muito esforço. Toda a equipe médica. Não posso falar um mal. Um mal desses médicos. Desses enfermeiros. Dos profissionais que trabalharam com a minha mãe. Pois respeitaram ela. Tiveram muito amor e carinho. E eu peço pra vocês. Não tenha medo do coronavírus, não. Doe sangue. Eu dou o meu sangue. Eu dou o sangue. Desde os 15 anos. Desde quando falou assim. Você pode doar sangue. Eu dou o sangue. Isso é muito importante. Nesse momento agora. As bolsas de sangue e emominas. No Brasil e no mundo. Estão baixas. E você está com medo. Já parou pra pensar? Se um familiar seu precisar de sangue. E faltar sangue. Só o seu. Não vai adiantar. Vai precisar de mais. Então pessoal. Eu peço pra vocês. No Brasil e no mundo. Tá? Aonde você tiver. Doe sangue. Salve vidas. Ajude a salvar vidas. Isso é muito importante. Independente do que nós estamos passando. E outra. Quando você doa sangue. Você está cuidando da sua vida. Porque. O seu sangue só será doado por uma pessoa. Após vários exames. E se você tiver. Se você não tiver bem de saúde. Se você não tiver bem de saúde. Eles vão comunicar a você. Pra você se tratar. Que tem algo de errado com você. Além de você ajudar. Você está sendo ajudado. É um auto exame. Então meus amigos. É esse pedido que eu faço pra vocês. Doe sangue. Em qualquer lugar do Brasil. Do mundo. Aonde tiver um centro. Doe. Tudo que está aqui nessa vida. É passageiro. A roupa. A camisa que eu visto. Não vale nada. Bens materiais. Ficam todos pra trás. O que vale a nossa história. O que nós fizemos de valores. Para a humanidade. Eu vou deixar no final aqui. Eu vou deixar. Um vídeo. Que eu fiz com a minha mãe no Youtube. Que eu coloquei até no canal. Do Eu Não Sou Rola Bola. Que era a travessia. Dos alunos. E eu coloquei a introdução dela. Com o Trava Línguas. Que eu falo que a minha língua trava. Mas. Olha os olhos dela. Que brilho. Que alegria da minha mãe. Poxa. Eu não vou esquecer nunca desse momento. Se a minha mãe nascesse nessa era de hoje. Ela ia fazer muito sucesso no Youtube. Ela. Era desinibida. Não tinha vergonha. Então ela que me incentivou muito também. Em começar esse trabalho. E bola para frente. Vamos vencer um dia de cada vez. Obrigado a todos vocês aí. E fique com o vídeo que eu fiz da minha mãe. Em qualquer lugar desse Brasil e mundo. Dois sangue. Tá. Minha mãe foi minha rainha. Foi meu chão. Estou sem chão. Estou. Cara. Arrasado. Mas eu tenho certeza que eu fui um bom filho para minha mãe. Isso ninguém tira de mim. Eu protegi ela o máximo que eu pude. Protegi. Se não foi o melhor. Foi o meu melhor. E eu falo para vocês. Faça o melhor para sua mãe. Faça o melhor para seu pai. Depois que morrer não adianta mais nada. Beleza? Obrigado a todos. E fiquem com um trechinho desse vídeo que eu fiz com a minha mãe. Poxa. Obrigado mãe. Obrigado por tudo. Antônia Oliveira Silva. Você foi minha rainha. Obrigado mãe. Olá amigos youtuber. Tudo bom com vocês? O meu nome é Igor Silva. E eu gostaria de dizer para vocês galera. Eu não sou rola bola. E hoje nós temos uma participação especial aqui da minha querida mamãe. Beleza? Ela vai falar aqui uma brincadeira legal para vocês. Eu quero ver se vocês conseguem falar isso aí. Beleza? Vamos lá então. A brincadeira é a seguinte. Um ninho de mafagafa com cinco mafagafinhos. Quando a mafagafa guinfa, guinfa o cinco mafagafinhos. E Monteiro Lobato diz o seguinte. O país se constrói com homens e livros. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Legal, bacana hein. Eu pedi para ela falar galera. Porque eu te falo uma coisa para vocês. A minha língua embola viu. Mas eu quero ver se vocês conseguem fazer isso em casa aí. Beleza? Então vamos lá então. Valeu galera. E aguarde que tem mais. Ó, isso aí. Aguarde que tem mais. Tem mais. Aguarde. Beleza. Então vocês fiquem atentos aí que tem mais dessas aí. Beleza? Beleza. 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 Obrigado.